As chuvas que não ocorreram em Minas Gerais nos meses de fevereiro e março voltaram a partir da segunda quinzena do mês de abril e continuaram também nessa primeira quinzena de maio. Nós podemos observar que apesar das chuvas terem ocorrido no estado, elas foram com intensidade fraca, mas excelentes aí para os pecuaristas, para o pessoal que plantaram aí o milho safrinha nas regiões sul, central, zona da mata e tivemos chuvas até no norte do estado. Muito interessante aí nessa época do ano. Podemos observar aqui que na última semana uma massa de apolá atuou desde o sul do Brasil até a região sudeste. Tivemos aí aqui temperaturas negativas no sul do estado, mas que não chegaram a causar prejuízos na agricultura aqui no estado. São temperaturas típicas do ano quando chega o março de apolá aqui em Minas Gerais. Podemos também verificar aqui que uma frente fria que está atuando na Argentina chega no litoral da região sudeste a partir de domingo e vai trazer chuvas aqui para Minas Gerais na próxima semana. Essas chuvas deverão acontecer principalmente nas regiões oeste, sul e em alguns municípios da zona da mata. Essas chuvas serão boas aí para o pessoal do milho safrinha, pecuaristas, mas vão prejudicar nas próximas semanas principalmente os cafeicultores.